A jovem passou mal e acabou batendo o carro em Paraisópolis. Põe no ar, Cláudio. O carro parou com as rodas para cima. A frente da EcoSport ficou destruída. O acidente aconteceu no quilômetro 30 da rodovia MG 147. De acordo com a polícia militar, a jovem contou que sofre com constantes crises de enxaqueca e passou mal enquanto dirigia. Ela também informou aos militares que perdeu o controle da direção do veículo, bateu em um barranco e tombou com o carro. Ainda segundo a PM, a jovem foi encaminhada para o hospital por pessoas que presenciaram o momento do acidente. Para a gente esse acidente, Paraisópolis, a jovem passou mal, tem problema de enxaqueca.